as nossas franquias e nós temos que estabelecer, criar nossa rede dentro dos seus clientes com produção in-house. Isso posto, a pergunta mais importante é assim, bonito seu produto, você come seu produto, vai vender para quem, quando e aonde? Quem é seu concorrente direto? Para isso, nós fomos buscar, aliás, eu não preciso responder, o Walmart respondeu por mim, eles estão procurando, estão procurando que ninguém foi procurá-los para oferecer produto. Nós não temos conhecimento de nenhum concorrente direto para nós. Nós temos o mercado ávido, não vou entrar em detalhes porque o tempo é curto, e o Walmart já fez esse trabalho para mim, agradeço ao Wilson aqui. Quando nós começamos, há três anos atrás, nós tínhamos um problema sério, cobertor curto. Nós não tínhamos dinheiro para desenvolver todos os mercados. E uma coisa interessante que você fazia, isso é termoformado, são moldes, moldes de 5 a 10 mil reais para desenvolver, então nós tínhamos que escolher o mercado mais crítico. Recebemos um fomento da FINEP e recebemos um fomento da FAPESP, e nós estávamos com quatro doutores bolsistas. Eu, aquelas lindas criaturas, um mercado assim, aonde nós vamos? Então nós decidimos pelo mais crítico. O mais crítico é o mercado de alimentos, porque ele trabalha em temperaturas de menos 40 graus, vai a temperatura de ebulição, trabalha com micro-ondas, e sofre um processo industrial extremamente agressivo, porque ele é todo manipulado por máquinas. Então decidimos partir para esse mercado. Mas, é um mercado limitado, é um mercado que apesar de vender 1.6 bilhões de bandejas de isopor dessa por ano, o mercado não reconhece. O Walmart está mudando, ele falou que foi o ano passado que mudou. O supermercado não dá valor, o supermercado compra preço. Se você for para o transformador de alimento, transformador de alimento compra com necessidade. Ele quer exportar o produto, ele tem que exportar o produto, ele quer fazer a sua imagem corporativa. E os produtores orgânicos, esses pagam, esses pagam o preço. Então, por conta disso, nós penetramos 8% nesse mercado, em cinco anos estamos prevendo uma agenda de 15 milhões de dólares, zero para o supermercado, uns 20, 30% transformadores. Mas isso não dava sustento ao nosso plano de negócio para nós chegarmos aqui hoje e falar senhores, preciso de 4 milhões para o investimento estar valorado em 18 milhões. Eu tinha que ter outro mercado. E nós temos os tubetes. Tubetes é uma preocupação grande das indústrias de reflorestamento. Apenas procuramos o pessoal de reflorestamento com pinos e eucalipto. Fora outras culturas, café e etc., que geram um bilhão de mudas ano, somente em pinos e eucalipto. 11% desse mercado é simpático. E lá nós fomos buscar nossos 20 milhões de dólares para completar o nosso plano de negócio. Portanto, nós hoje não completamos nenhuma receita operacional extra por franquia, nenhum outro produto que não tubetes para a indústria de reflorestamento e bandejas para a indústria de alimentos. A nossa forma de gerenciamento é clássica. Não precisa mostrar esse slide, apenas fazer que nós vamos constituir um conselho, um conselho participativo. Vamos criar, adendo da CBPAC, industrial uma SA, com E-Alt bem definido. E iremos ceder um lugar ao conselho, um lugar da diretoria para uma cogestão, para uma participação. E, humildemente, iremos ceder a nossa gestão, o nosso conhecimento de cinco anos, que estamos esbravando, lutando nesse mercado. E, a partir da parceria estratégica que nós queremos registrar aqui, nosso agradecimento, a S-Máquina, que é a nossa parceira na fabricação de máticos, a Basf, que produz o biofilme, e quer abrir mercado na Europa para a gente. Porque, quanto mais bandejas vendermos, mais biofilme a dona Basf vende. Então, ela tem um interesse nisso. Ninguém paga almoço, ela diz, there is no free lunch. Queremos agradecer também ao IPEM, que é o Instituto de Pesquisa de Energética e Nuclear de São Paulo, que é nosso parceiro já há quatro anos, portanto, detém o conhecimento de produto. E a D2 Engenharia, nossos parceiros. E já estamos trabalhando com empresas como a Core, como a Walmart, como a Sadia, que serão nossos futuros parceiros comerciais. Tchan, 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 tchan. A parte crítica. Em cinco anos projetamos um crescimento extremamente conservador. Partindo do princípio do papel aceita tudo, o nosso papel é um papel reciclado, que ele tem que ser tomado cuidado com ele. Então, nós projetamos somente tubetes e bandejas, um crescimento respeitando o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, e que nós temos, ok, e nós temos uma companhia crescendo. O imposto, é importante destacar que nós temos 7% de ICMS por diferenciação de tributo, isso é lei. A matéria-prima representando 24,5% e um simpático número de DNA de despesas gerais administrativas de 11%. Com isso, nós temos um EBITAR de 38%, o que nos encanta estarmos aqui para oferecer essa oportunidade. Traduzindo, EBITAR em fluxo de caixa, nós precisamos de um investimento em equipamento nos dois primeiros anos. No terceiro ano, a empresa já gera recurso próprio para poder comprar suas máquinas. E, o começo, nós temos que implantar o negócio, nós temos despesas extraordinárias, como obras civis, compra de compressores, transformadores, etc. O que necessitaríamos de um capital de giro maior no primeiro ano. Com isso, nós estamos falando dos 3 a 3,5 milhões de reais. Nós temos um conceito que, o que nós entendemos de ativo? Quais ativos que nós temos? Vai chegando em 30 segundos. Os ativos que nós temos, nada mais é do que as nossas próprias máquinas, o nosso conhecimento de mercado, a nossa possibilidade de crescimento, e com isso nós trouxemos um WOC de 20%, há uma taxa de superfície de 10% para valorar a nossa empresa em 18 milhões. Então, isso aqui estou, é um agradecimento muito grande à Fundação, aos meus parceiros de hoje de manhã que me ajudaram em apresentação, e muito obrigado aos senhores, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.